Boa tarde, boas tardes, sejam bem-vindos. É importante sempre retomar a proposta da Cátedra como sistema aberto entre pesquisadores, artistas com metodologias experimentais e inovadoras, que respondem aos desafios contemporâneos, a partir de dinâmicas próprias de investigação e criação. Neste contexto de pensar, produzir em rede, agradecemos as parcerias institucionais que validam, consolidam este encontro. Universidade Jorge Tadeu Lozano, com o Dr. Felipe Sérgio Alondono. Universidade de Buenos Aires, com o Dr. Martin Groisman. Universidade de Chile, com o Dr. Daniel Cruz. Universidade Federal de Goiás, com o Dr. Cleomar Rocha. Universidade Autônoma de México, com o Dr. Tânia Aedro. Este semestre, a coordenação da Cátedra acontece no Brasil, através da rede Medialab-BR. Com Medialab-UFG, com o Dr. Cleomar Rocha. Medialab do Instituto Mauá de Tecnologia, comigo representando a professora Águida. Medialab-UniFespa, com o Dr. Teófilo Augusto da Silva. Medialab-UNB, com o Dr. Antenor Ferreira Correia e Dra. Suzete Venturelli. E Medialab-Puque Campinas, com a Dra. Luísa Paraguai. Temos os novos integrantes da Medialab-UNICAMP, com o Dr. Hermes Renato Iudebran. Medialab-UNESP, com a Dra. Regilene Sars e Ribeiro. E Medialab-UFMT, com o Dr. Renan Vinícius Aranha. Neste semestre, serão trabalhadas, estão sendo trabalhadas as paisagens híbridas, uma noção que se baseia na integração de ecologias ambientais e digitais, para atribuir diversos sentidos à habitabilidade das paisagens, a partir da memória como ação coletiva, em um presente contínuo, interativo e participativo. Para alcançar esses sentidos, propõe-se a cocriação como metodologia e prática social transformadora na dimensão espacial e temporal da paisagem, permitindo, assim, a consolidação de redes e novas interações que abordam a solução dos problemas locais dentro do entendimento de suas relações e complexidades. Gostaríamos de agradecer, agradecer mais uma vez, na pessoa do reitor, do professor Dr. José Carlos de Souza Júnior, do Instituto Mauá de Tecnologia, que está sediando a cátedra, e toda a equipe de produção. Também agradecer a professora Silvia Buitrago Guzman, da Faculdade de Artes e Desenho da Universidade Jorge Itadeu Losando, que tem colaborado com a coordenação brasileira. Bem, vamos dar início. Passo a palavra para a professora Silvia Buitrago. É um bom evento para todos. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, estimada Agda. E a noção de co-creação como ponto de partida, e finalmente também tudo o que implica reconstruir espacios que já não estão, pois são os temas que queremos abordar o dia de hoje. E me permito começar com a diseinadora Sigrid Falla, que nos vai falar dos processos de co-creação para o desenvolvimento de experiências. Sigrid Falla é colombiana, é diseinadora industrial da Universidade Nacional de Colombia, magíster em comunicação social da Universidade Javeriana e becaria do NOIS Leadership Institute, com amplia experiência em direcionamento e ejecução de programas, projetos e estratégias de apropiação social do conhecimento. É a directora de arquitetura de experiências de Maloca, da corporação Maloca, desde onde lidera o desenvolvimento de estratégias educativas e culturales da instituição, entre elas exposiciones interactivas, programas e materiales educativos, processos participativos e de co-creação. Como líder do grupo de investigação de Maloca, a direcionado projetos de investigação e avaliação, sendo partícipe na geração de produtos de novo conhecimento no âmbito da apropiação social do conhecimento. Quisiera incluir também que Sigrid está coordenando também com a Jorgeta de Belozano o projeto de investigação de escenografias híbridas com a Universidade Paul Valéry em Montpellier, em que se faz também um estudo de interações. Bem-vindo, querida Sigrid, te ouvimos. Bom, Silvia, Agda, colegas, muitas gracias por esta invitação, por este espaço tan interessante para poder compartilhar as experiências que temos tenido em Maloca, o museu de ciências em Bogotá, em desenvolvimento de experiências em um trabalho de co-creação com as comunidades. Então, vou passar aqui a minha apresentação. Para que, por favor, me confirma se já estão vendo se está vendo. Sim, sim. Sim. Então, bueno, esta apresentação vai recoger experiências recientes que temos em Maloca em relação com o diseño de experiências museográficas em co-creação com diferentes comunidades. E a proposta, então, vai estar, perdão um segundo, que não me está passando, vai estar, pois, centrada em estes quatro temas. Primeiro, pois, um contexto general sobre o que é Maloca e quais são estas relações com a ciência desde o centro de ciências ou museu em que eu trabalho que entendemos ou como nos aproximamos ao exercício de diseño participativo. E vou falar particularmente de duas experiências recientes. A primeira é uma exposição que se chama Migrar um Acto de Valor, justamente, a exposição que está sendo objeto de investigação neste momento em nosso projeto conjunto com a Tadeo e outro processo que é o Laboratorio de Ciudad e Cultura Ciudadana que é nossa experiência mais reciente de co-creação com as comunidades. Então, para dar um pouco de contexto, Maloca é um centro de ciências que é uma tipologia de institucionalidade de ciência dedicada aos processos de apropiación social do conhecimento em Colômbia é um centro de ciências e um museo interactivo, digamos, temos essa doble connotação porque temos um relacionamento tanto com o sistema de ciência e tecnologia como com o sector cultural e o trabalho que fazemos em Maloca ou nossa misionalidade é criar experiências significativas de apropiación social de la ciência e a tecnologia e a inovação e a cultura para a cidadania através de diferentes tipos de narrativas de processos de formação de ambientes de aprendizagem como os espacios museográficos com o fim de formar pensamento crítico creativo que o qual consideramos é a base para poder compreender e transformar a realidade. O museu tem em suas exposições permanentes três eses temáticos materia e energia evolução e entorno sostenible temos cinco exposiciones itinerantes e temporais dez laboratorios de experimentación abiertos ao público um cinedomo e uma sala digital e recebimos cerca de 180 mil pessoas ao ano então é um espaço para os que não o conheçam ten referências veu que temos colegas de Brasil há museos de ciencias muitos museos interactivos en as diferentes cidades de hecho é um dos países mais activos neste tipo de trabalhos de espacios onde há uma finalidade importante de popularização ou divulgação da ciência bom qual é o contexto qual é esta relação que queremos tecer com a ciência e a tecnologia desde Maloc primeiro reconocer que é uma forma de conhecimento que ha crescido que siga crescendo vertiginosamente vivimos em um mundo onde cada vez as dinâmicas de produção de conhecimento são mais aceleradas e onde há um impacto permanente deste conhecimento na vida cotidiana na transformação na maneira que não só entendemos mas que habitamos o mundo desde aspectos tão variados como a saúde como a alimentação como o transporte a energia são muitos os campos de conhecimento que incidem de maneira cotidiana na forma em que habitamos a cidade e que nos relacionamos com o planeta e com nós mesmos e desde essa perspectiva é muito importante considerar esta situação como um elemento básico de formação das cidadania contemporâneas sem e mas vemos que a pesar de essa de essa grande dinâmica que há de produção de conhecimento científico ainda sentimos vemos que há uma grande quantidade de perguntas de problemas por resolver uma crise climática que nos impacta a todos e de maneira mais forte cada dia escasez de alimentos um relacionamento com a tecnologia que ainda não é claro e que gera muitas incertidumbres e outro tipo de circunstâncias relacionadas com a saúde e com a vida cotidiana e de que temos uma experiência muito contundente em relação com a que aconteceu com a Covid-19 em onde vemos que a ciência está de maneira permanente perguntando-se coisas mas é uma relação também está em interrelação com as dinâmicas políticas económicas e neste sentido requer a conformação de uma sociedade que seja cada vez mais consciente e mais clara em relação com essa relação que temos com o conhecimento científico em nossos países vivimos situações complexas ainda há meninas e men que mueren por desnutricão temos enfermedades que não têm uma cura ou tratamento porque não têm suficiente inversão em investigación uma falta de equidade em distribuição de os benefícios de este conhecimento e também uma incidência importante em termos de saúde e ambiente de muitos dos desenvolvedores que surgen de aplicación do conhecimento científico e tecnológico isto genera estamos en um momento onde há uma crise desconfiança na ciência que nos está levando a tomar decisões que são cada vez mais delicadas e complexas em relação a sociedade que estamos construindo e aqui alguns exemplos que não vou estender muito mas claramente as atitudes de negacionismo frente a uma realidade tão contundente como o cambio climático a medicalização de antibióticos e outro tipo de prácticas que estão generando problemas de saúde pública não ter esta lectura crítica frente a as notícias e tomar decisiones como por exemplo uma que está abaixo a esquerda que é um fenómeno que uma situação dolorosa que vivemos em colombia hace já mais de 30 anos que foi a erupção do volcão nevado do ruiz onde houve uma población entera que foi sepultada e esta situação se deu a pesar de todas as alertas que hizo na momento a comunidade científica e a qual não se não foi ou uma notícia como a que aparece ali do o fallecimento de um enfermo de covid na Argentina porque em um juizio ele reclama que está em seu direito de tomar dióxido de cloro e finalmente termina causando a morte todos estes elementos que estão generando uma grande pergunta em relação a como formamos ou como formamos uma cidadania que tenha as ferramentas e as habilidades de pensamento crítico que lhe permitam relacionarse de maneira muito mais reflexiva e em pro bem estar com as dinâmicas de produção de conhecimento um elemento importante é que o acesso ao conhecimento é um direito humano esta é a copia textual do artículo 27 da declaración universal de os direitos humanos toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad a gozar de las artes e a participar en el progreso científico e os beneficios que resulten pero la pregunta é como se garantiza ese derecho que significa además la garantía de este derecho en un momento en donde tenemos tanto acceso a la información desde diferentes fuentes y desde donde pareciera que de alguna manera está resuelto sin embargo está claro que ser ciudadano hoy en esta sociedad en la que habitamos significa ir mucho más allá de contar con información a la mano y tiene mucho que ver con comprender la naturaleza del conocimiento científico la manera en que él se produce cuáles son sus interrelaciones con factores económicos políticos cómo cómo dan los procesos de validación de este conocimiento para poder realmente tener una una mirada mucho más situada y reflexiva en relación con este proceso pero sobre todo en un ejercicio también de participación de los ciudadanos en la producción del conocimiento es importante transitar de ser no sólo un usuario crítico de la información en relación por ejemplo a las noticias que leíamos anteriormente sino que los ciudadanos hoy requerimos ser capaces de participar en la producción del conocimiento lo cual es un reto que es muy complejo para los sistemas educativos para la sociedad en general y en lo cual pensamos que es importante aunar esfuerzos en esta lógica pues en Colombia particularmente ha habido un movimiento importante en relación a comprender y a construir este concepto de apropiación social del conocimiento el texto que ven aquí es tomado de la política pública en relación con este tema que plantea que la apropiación social del conocimiento se genera mediante la gestión la producción la aplicación de la ciencia y la tecnología y la innovación en dinámicas cotidianas y sobre todo que es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar a intercambiar sus saberes sus conocimientos y experiencias para transformar sus realidades y generar bienestar social la pregunta aquí es cómo se desarrollan este tipo de prácticas de producción de conocimiento y pues es la pregunta que nos hacemos desde Maloca siendo esta la finalidad principal de este museo o este espacio de ciencias entonces en este ejercicio contamos con una política educativa que hace un ejercicio de comprender el museo este espacio como un lugar de aprendizaje de aprendizaje a nivel de las personas pero también de los colectivos que promueve una cultura de la innovación entendida como una cultura en la que los sujetos se reconocen no sólo como consumidores sino como productores de nuevos conocimientos y que utilizan estos nuevos conocimientos que producen para generar transformaciones de manera situada en su contexto es un ejercicio en donde buscamos empoderar a la comunidad para actuar frente a los diferentes retos a los que nos enfrentamos en la vida cotidiana y desde donde partimos para nuestro quehacer cotidiano en el desarrollo de experiencias entonces hay aquí cuatro principios que hacen parte de nuestra política la primera es comprender a nuestras comunidades como productoras de conocimientos comprender la ciencia o las ciencias y las tecnologías como procesos sociales es decir como formas de hacer y de entender el mundo y no solamente como un conjunto de conceptos o de conocimientos como un acervo de conceptos y conocimientos sino como una forma de pensar que nos permite generar transformaciones en nuestro contexto entender el aprendizaje no sólo como una finalidad de las experiencias como buscar que las personas adquieran más información o más conceptos sino también como un ejercicio de aprender aprender de hacer un ejercicio también autorreflexivo que nos permita entender cómo relacionarnos mejor con el conocimiento y por supuesto de entender las ciencias y las tecnologías como parte de la cultura y cuando hablamos de las ciencias y las tecnologías no nos estamos refiriendo solamente a las ciencias básicas o las ciencias naturales sino en general a los diversos campos del conocimiento en ese sentido cuando nos enfrentamos al desarrollo de las diferentes experiencias en general buscamos uno que entender que el conocimiento sucede en un contexto situado en donde buscamos comprender la ciencia como ese proceso de producir conocimiento cierto de nuevo no sólo como información buscamos generar conexiones entre lo local y lo global y representar pluralidad de voces este es un reto que es sin duda complejo cuando nos enfrentamos al desarrollo de una nueva exposición o de una nueva experiencia y en este sentido lo que hemos buscado hacer es explorar diferentes metodologías de trabajo estas metodologías de trabajo pues nos hacen preguntarnos cómo compartir la voz del museo con nuestras comunidades no solamente ser este puente o este amplificador de la voz de la ciencia y de los científicos sino cómo generar justamente diálogos puentes cruces en donde el conocimiento científico le haga sentido a la gente y en donde cuestionamos nuestro propio papel de museo de ciencias como un repetidor o un amplificador de un conocimiento que se produce para comprenderlo como un espacio en donde generamos esos vínculos entre las dinámicas de producción de conocimiento científico y las preguntas que tienen las personas entonces en esa ruta hemos buscado diversificar por ejemplo el tipo de actores con los que exploramos o desarrollamos las experiencias abrir el espacio del museo a otras voces a otros perfiles incluso de diseñadores o de personas que trabajan en el museo a pensar desde otros lugares y no solamente desde el lugar de la ciencia o de la comunidad científica las preguntas que tenemos como sociedad y generar unas dinámicas de convocatoria y de vinculación para no solamente para entregar las experiencias una vez estén hechas sino para crearlas con estos diferentes actores entonces aquí pues paso a contar una de esas experiencias esta es el caso de la exposición Migrar un acto de valor que es una exposición que surgió en respuesta a una dinámica muy fuerte de migración venezolana que hemos vivido en Colombia y que en el caso de Maloca se sintió de manera muy fuerte porque Maloca está ubicada en el barrio de Bogotá en donde está la terminal de transportes lo que generó una llegada masiva de ciudadanos venezolanos con la particularidad de que nuestro barrio es un barrio de clases medias y clases medias altas lo que generó pues la manifestación de muchas formas de xenofobia y en donde creímos que era importante que el museo de ciencias tuviera una voz en este proceso entonces emprendimos el desarrollo de esta exposición y lo que quisimos hacer fue justamente poder tener una interacción con los expertos y los científicos que estaban pensando el fenómeno de la migración pero no quedarnos allí sino poder hablar y presentar la voz de los mismos migrantes que estaban pasando por estos procesos de diferentes actores ciudadanos desde diferentes frentes para poder desarrollar una experiencia que nos pudiera hablar de qué es el fenómeno de la migración cómo se ha venido dando cuáles son los retos que vive una población migrante cómo acoger cómo generar una acogida y cómo promover una mayor empatía hacia los migrantes entonces para el desarrollo de esta exposición hicimos pues un ejercicio inicial intensivo de co-creación en donde planteamos tres momentos de esta experiencia que son la travesía la memoria y el encuentro en el primero de ellos contamos a qué se enfrenta una persona cuando tiene que tomar la decisión de emigrar de su país de su casa de su hogar el segundo momento es activar la memoria de migración que todos tenemos porque aún si nosotros directamente no hemos sido migrantes o nuestros padres o abuelos la historia humana es una historia de migración y la podemos rastear incluso en nuestro ADN y el tercer momento es el encuentro en donde buscamos celebrar justamente esa incidencia de la migración para hacer este ejercicio pues desarrollamos unas actividades de prototipado muy temprana de las experiencias desde que hicimos el primer planteamiento la foto que ven a la derecha es el equipo de diseño de maloca en la calle al frente del museo prototipando algunas de las ideas o presentándole algunas de las ideas a los migrantes que estaban pasando por el frente del museo en este caso una experiencia que es la experiencia de la maleta de preguntarnos qué es lo que se lleva en una maleta cuando se toma la decisión de migrar para a partir de allí generar esa reflexión y este proceso pues estuvo acompañado de otra serie de acciones que fueron el desarrollo de entrevistas en profundidad a los migrantes y estas entrevistas están de manera explícita siendo parte de la exposición hicimos talleres con las comunidades de migrantes venezolanos en instituciones educativas con niñas y niños desplazados colombianos inmigrantes también venezolanos hicimos un ejercicio de apertura del museo a la comunidad de migrantes celebramos la navidad con ellos por ejemplo y abrimos el espacio también para que reconocieran este como un lugar que los que los recibe que les da la bienvenida hicimos los talleres con expertos y con académicos perdonen ahí que se me fue Loren Ipsum de la plantilla e hicimos también alianzas institucionales con organizaciones internacionales con fundaciones de acogida con diferentes con colectivos de artistas para poder desarrollar la exposición en ese ejercicio entonces finalmente llegamos al desarrollo de una propuesta que es una exposición que la pensamos para niños pero accesible a adultos porque es un el tema de la migración es un tema que es complejo y en donde por ejemplo tomamos la decisión de hablar desde la empatía perdón de hablar desde la empatía y de datos que apelaran a la emoción más que por ejemplo entregar cifras pues perdón frías y que son muy controversiales siempre y desarrollamos una propuesta como les decía con estos tres ejes travesía memoria y encuentro que busca vincular a las personas y contar qué es el fenómeno de la migración desde las historias de los mismos migrantes aquí algunas fotografías algunas imágenes este por ejemplo es el espacio de de travesía en donde contamos cuáles son los retos que vive un migrante cuando tiene por ejemplo que atravesar una montaña y durar días caminando y enfrentarse a problemas de salud o las dificultades que tiene para acceder al trabajo o algunas experiencias que tienen que ver con el lenguaje o con poder encontrar un transporte que esté a la mano de ellos para poderse mover en los diferentes espacios tuvimos también bueno otro tipo de experiencias que están están reflejadas aquí el plano de la exposición tenemos la primera zona que es la armada de la maleta allí tenemos ocho historias diferentes de migrantes donde le preguntamos a los visitantes que creen que ese migrante que es una historia real llevó en su maleta y los invitamos a tomar una ficha que tiene el objeto que ellos seleccionan luego las personas atraviesan una frontera y se da esa frontera dependiendo hay una ficha que permite abrir la puerta y cuando uno la abre se genera también una conversación en torno a lo que significa estar habilitado o no para pasar una frontera y dar una conversación en torno a que no existen personas ilegales que es una idea muy generalizada y que pues una un imaginario que es muy nocivo y sobre el que nos pareció muy importante trabajar y luego cada una de las estaciones que están hablando de los retos como salud trabajo lenguaje transporte a las personas se les entrega un pasaporte y deben sellarlo en esos diferentes puntos y luego llegan a un lugar en donde se encuentran de nuevo con la historia del migrante en el primer espacio ellos han visto esa historia animada hay un video animado de la historia y luego cuando llegan a esta zona ya se encuentran con el migrante en la vida real y se encuentran con ese objeto y está el reto de identificar si efectivamente el objeto que uno escogió fue el que esa persona llevó y luego tenemos la zona de memoria en donde empezamos a tejer con las historias de migración de cada uno de los visitantes entonces hay un mapa en donde pueden tejer rutas de donde están sus familiares sus amigos está también un espacio en donde se puede a través de la genética de poblaciones identificar en donde nací y de donde vienen mis genes y finalmente en el espacio de encuentro hablamos de la gastronomía de la música de diferentes expresiones culturales y celebramos la diversidad entonces este pues fue el fruto de una primera metodología que no es estrictamente de co-creación en el sentido en que no diseñamos directamente con las comunidades pero sí las tuvimos en cuenta de manera permanente en el proceso y luego a partir de esta experiencia le dimos paso a una nueva estrategia en donde quisimos explorar de manera mucho más decidida el trabajo con las comunidades entonces este es el caso del laboratorio de ciudad y cultura ciudadana que es una experiencia muy reciente que hemos hecho en colaboración con el instituto de desarrollo urbano aquí en Bogotá y que está buscando generar un espacio para promover esta mejor comprensión de los ciudadanos sobre su contexto sobre su ciudad y estimular la participación cualificada en las diferentes dinámicas de transformación de la ciudad normalmente los gobiernos en las ciudades se enfrentan a la necesidad de generar nuevas obras las vías medios de transporte equipamientos urbanos y esos ejercicios requieren un proceso de participación que muchas veces o no encuentran una voz muy amplia digamos cierto siempre son algunas personas las que participan y en ocasiones se hace más con una intencionalidad muy politizada en el sentido de la política electoral porque claramente toda participación es política entonces una preocupación importante es cómo lograr generar estas habilidades en las personas para poder participar del diseño de su ciudad entonces en este ejercicio se planteó la apuesta del laboratorio de ciudad y cultura ciudadana en el que pues trabajamos en estos con estas cuatro elementos estructurantes del proceso de diseño el primero es el ejercicio un ejercicio de acción colectiva es decir una lógica en donde pensamos que si en conjunto trabajamos y pensamos a nuestra ciudad podemos coordinarnos para hacerla hacer una ciudad más amable para todos un segundo elemento fue el de la ciencia ciudadana y es una propuesta de poder generar conocimiento sobre la ciudad con las personas que habitan la ciudad para a partir de allí pensar qué tipo de transformaciones podemos movilizar desde dinámicas de cultura ciudadana un reconocimiento del espacio como un espacio de experimentación continua en donde tenemos que ir y volver y probar ideas de manera permanente para identificar cómo logramos generar esa vinculación de las personas en estos procesos y una transformación de narrativas que nos permitan ver y pensar a nuestra ciudad de una manera diferente entonces hay en este en este ejercicio una propuesta un punto de partida que es esta idea o esta práctica más bien de la ciencia ciudadana que es un ejercicio de producción de conocimiento que surge no solamente desde los investigadores profesionales digamos de las personas que se han formado para hacer investigación sino desde los ciudadanos que están interesados en un tema y esto es una dinámica que viene de manera histórica pues desde diferentes fuentes en las ciencias sociales está la investigación acción participativa que pues ha sido todo un movimiento desde las ciencias sociales muy fuerte en Colombia tenemos claramente la influencia de Freire con las propuestas de alfabetización crítica pero también desde las ciencias naturales desde hace mucho tiempo se vienen haciendo ejercicios de producción de conocimiento por ejemplo sobre la biodiversidad o en la astronomía en diferentes campos haciendo recolección de datos y de información sobre el fenómeno que se está estudiando y se quiere comprender con los ciudadanos entonces nos nos propusimos hacer un diseño desde un espacio que es a la vez un laboratorio de trabajo con la ciudadanía y un espacio museográfico en una ruta de co-creación con diferentes grupos de ciudadanos hicimos una una convocatoria en donde conformamos grupos de niñas y niños de adultos de adultos mayores y en donde seguimos esta ruta en la que hicimos tuvimos tres momentos de encuentro de trabajo con ellos un ejercicio inicial de situarnos de identificar qué sería para cada uno de nosotros un laboratorio de ciudad y cultura ciudadana para poder a partir de ahí identificar cuáles son esos intereses y esas preguntas que tienen las personas sobre su ciudad hacer un ejercicio de categorización de esas preguntas invitarlos a idear o a pensar dispositivos educativos que nos permitieran trabajar con el público del museo en pensar esas transformaciones para la ciudadanía luego un ejercicio de prototipaje y de prueba a partir del cual surgió el laboratorio aqui voy a poner un video cortito que nos cuenta como fue ese ejercicio de co-creación con la ciudadanía 447 personas nos compartieron sus percepciones sobre la ciudad 427 manifestaron su interés en hacer parte del laboratorio 102 ciudadanos de entre 10 y 81 años participaron de los talleres de co-creación se organizaron 5 grupos grupo adultos mayores centro día casa de la sabiduría caminos de vida grupo 1 jovenes y adultos voluntarios grupo 2 jovenes y adultos voluntarios grupo centro amar por abastos compuesto por niñas y niños de 10 a 15 años grupo centro amar pontibón de niñas y niños de 10 a 14 años en su primer encuentro los participantes experimentaron en maloca y reconocieron los cambios que ha tenido la ciudad a lo largo de la historia así como las múltiples maneras de evitarla también compartieron emociones percepciones e intereses de cambio en donde pudieron identificar una primera idea de lo que puede llegar a ser un laboratorio de ciudad y cultura ciudadana un espacio en el que las personas puedan construir nuevas formas de interacción así como la configuración del espacio para que este sea más amable e incluyente varios participantes nos compartieron los resultados de sus observaciones sobre la ciudad mediante un diario de campo que construyeron como instrumento base para este proyecto de ciencia ciudadana desde allí identificaron aquellas situaciones cotidianas o espacios que pueden ser intervenidos por las personas para movilizar cambios de comportamiento y modos de apropiación de la ciudad de manera que se convierta en un espacio más seguro amable e incluyente con base en estas observaciones encontramos intereses comunes entre los diferentes grupos e ideas de transformación tanto adultos como niñas y niños esperan que todos podamos convenir mejor en el espacio público y para ello les resulta importante que las personas seamos más empáticas que manejemos un lenguaje más amable que los diferentes ritmos y ciclos de la ciudad a lo largo del día no sean un obstáculo para estar pendientes y al cuidado del otro que comprendamos que Bogotá es una ciudad diversa que nos pertenece a todos y todas y en donde debemos poder convivir armónicamente para todos los grupos fue importante también encontrar modos de cuidar y transformar los espacios públicos y hacer a Bogotá una ciudad más verde para ello mencionaron diferentes formas de traer la naturaleza a la vida cotidiana por ejemplo ganando sentido de apropiación por los parques descontaminando el agua y el aire reorganizando el espacio público y comprendiendo que todos podemos participar de alguna manera en la planificación de la ciudad para hacer de Bogotá una ciudad más incluyente y consciente de sus impactos ambientales fue muy importante para los participantes encontrar maneras más asequibles de ofrecer alimentos y de comprender cómo están conectados lo urbano y lo rural saber de dónde vienen los alimentos y movilizar formas de producción y de consumo más sostenibles otro gran interés de los participantes se resume en la mejora sostenida de la movilidad para ello es importante reconocer las diferentes alternativas de transporte público con las que ha contado cuenta y contará la ciudad asimismo resulta relevante asumir nuestro rol como actores viales y la responsabilidad que tenemos haciendo buen uso de las normas y de alternativas que tengan un menor impacto ambiental y posibiliten un mejor uso de los espacios públicos es decir incentivar el uso de la malla vial principalmente para peatones transporte público y bicicletas hemos llegado al momento de construir propuestas educativas para el laboratorio de ciudad y cultura ciudadana sintetizando lo mejor de todas las ideas de nuestros científicos ciudadanos gracias por sus maravillosos aportes bien este este video que acaban de ver fue la sistematización muy rápida del proceso que hicimos en su momento porque teníamos cinco grupos de ciudadanos trabajando cada uno en sus temas y queríamos contarles a todos hicimos un ejercicio de categorización para identificar cuáles fueron esos intereses comunes entonces una vez surgieron esos intereses comunes hicimos el ejercicio de sistematizar el proceso este es un ejemplo de uno de los dispositivos que propusieron que propuso uno de los grupos de adultos que tenía que ver con contarle a las personas cómo habitan cómo se cómo se recorre la ciudad y cómo la ciudad en la medida en que va cambiando el horario un mismo lugar puede sentirse más seguro o menos seguro y qué tipo de ayuda y de solidaridad se necesita en los diferentes espacios para poder generar una pues una ciudad que sea más segura y más amable para todas y para todos entonces de nuevo este es un caso de una de las ideas de prototipos salieron muchas ideas de hecho aquí están todas y el ejercicio que hicimos fue agruparlas para identificar en dónde estaban esos intereses comunes entonces esos intereses estuvieron girando en torno la transformación de los espacios urbanos del medio ambiente de mejora de la movilidad y de trabajo por mejorar la convivencia en el espacio público eran como los cuatro grandes líneas y a partir de ahí de esa agrupación surgió la propuesta de arquitectura de esa experiencia educativa que iba a tener el laboratorio de ciudad y cultura ciudadana entonces definimos cuatro elementos uno asociado a la movilidad sostenible otro a la convivencia en el espacio público este que se juntó tenemos uno relacionado con ecosistemas y paisajes urbanos y el de soberanía alimentaria que transitó hacia una propuesta de economía circular y el laboratorio tendría entonces estas cuatro formas de interacción una muy informativa otra de construcción autónoma en donde las personas pueden autodirigir su ejercicio otra de construcción mediana es decir en diálogo con el equipo del museo y una última de ciencia ciudadana es decir un ejercicio en donde las personas puedan seguir produciendo conocimiento en relación a preguntas que se planteen en conjunto con la comunidad científica este es el resultado con resultado final del ejercicio aquí algunos elementos como para traer a la presentación de cómo partir de estas primeras ideas por ejemplo de los adultos y de las niñas y los niños que presentaban preocupaciones por el tema de acceso a la alimentación por el costo de la alimentación por las rutas de la alimentación entonces el laboratorio derivó en un espacio en donde tenemos una propuesta de una huerta urbana y unos dispositivos que hablan de economía circular y que surgen de aquí este ejercicio de contar cómo llegan los alimentos a la ciudad y cuáles son las rutas que pueden ser más eficientes y a partir de este dispositivo se desarrollan una serie de talleres y actividades este es otro elemento aquí una primera idea propuesta por uno de los grupos luego esa idea transformada en una propuesta de un juego de mesa y finalmente en el laboratorio ya dispuesta como un gran juego en donde las personas están asumiendo diferentes roles en el espacio público en el sistema de transporte y enfrentándose a retos en relación por ejemplo con la movilidad de una persona en silla de ruedas o de alguien que está viajando con un niño o alguien que se está movilizando al trabajo y cómo se generan puntos de encuentro en donde las personas pueden tomar decisiones de ayuda de apoyo de acompañamiento para generar una convivencia más armónica o esta otra idea en donde una de las personas propuso un ejercicio de escucharnos de entendernos de comprender las historias de diferentes personas en la ciudad un prototipo que hicimos escogiendo algunas y construyendo algunas de esas historias y finalmente un dispositivo en el ya en el en el espacio en donde las personas pueden escuchar historias de diferentes tipos de habitantes de la ciudad personas de adultos mayores LGTBI personas racializadas o de comunidades étnicas y contar ellos cómo están habitando la ciudad qué retos tienen y una invitación al visitante a pensar cómo hacer más amable la vida de estas personas estas son algunas de las espacios en donde estuvimos prototipando las ideas este por ejemplo derivó en un dispositivo que se llama mi barrio soñado en donde tenemos al final unas fichas es este tablero unas fichas con diferentes tipos de equipamientos y las personas arman el barrio que se imaginan el ideal de sus sueños y luego deben entrar en una negociación para identificar cómo cómo ese barrio puede operar para diferentes personas y lograr tener el acceso a diferentes tipos de servicios o este espacio en donde estuvimos en donde surgieron ideas en torno al tema de movilidad y frente a cómo hacer más fluido y más sostenible la manera en que nos transportamos en la ciudad y esto pues derivó en una gran historia de la movilidad de la ciudad los adultos mayores nos decían es importante que las personas sepan que antes habían trolleys que habían buses eléctricos que habían tranvías que nos hemos movido desde diferentes maneras y que sepan cómo ha venido cambiando se introduce la idea de la pirámide invertida de la movilidad en donde la prioridad es el peatón y el servicio público de transporte y hay un interactivo en donde las personas deben armar una vía y colocar diferentes tipos de dispositivos de movilidad y tratar con ese dispositivo de mover a la mayor cantidad de personas con la menor cantidad posible de emisiones entonces este es un proceso en donde todo el ambiente todo el espacio museográfico que ustedes observan surgió realmente este trabajo mancomunado con las comunidades ellos tienen por ejemplo en el panel de créditos de la exposición está el listado de todas las personas que participaron en el diseño y de manera permanente pues estamos planteando diferentes tipos de dinámicas entonces ya aquí para cerrar lo planteamos que la democratización de la ciencia no se trata sólo de brindar de contenidos de calidad a nuestras comunidades un ejercicio que los museos buscamos hacer siempre con mucho cuidado y con mucho rigor pero también es importante poder generar las condiciones para apoyar a los y para impulsar a los ciudadanos a convertirse en agentes ellos mismos en agentes de producción de conocimiento porque entendemos que la función del museo y el museo de ciencias es movilizar una comprensión de estos campos del conocimiento como formas de pensar que nos posibilitan entender mejor la naturaleza la sociedad y necesitamos entender el museo como un espacio de conversación de exploración de reflexión que nos permita formarnos como ciudadanos buscando construir un mejor futuro para todas y todos hasta aquí ahí dejo mi intervención esta es como pues la experiencia que les queríamos compartir y ya pues más adelante espero que podamos tener tiempo de conversar muchas gracias muchas gracias a ti estimada Sigrid entonces pues abrimos micrófono para preguntas que le quieran hacer a Sigrid Sigrid facilitó materiales por si hay estudiantes pues interesados en indagar un poco más yo quisiera empezar por lo último que estabas planteando tengo tengo varias preguntas a partir de las lecturas y también pues a partir del conocimiento que tengo de toda la experiencia y es en este ejercicio de posicionar a a las a la sociedad por así decirlo a la comunidad como agentes de producción de conocimiento sin duda considero que hay bastantes retos en la misma en el mismo proceso de construcción de conocimiento y cuando se convoca a la comunidad hay que entender también las fluctuaciones de los intereses de la comunidad en hacer parte lo pienso en el marco de estos estas sesiones de codiseño de ciudad como lograron mediar eso o sea como lograron tratar de tratar de poder organizar estos flujos de participación que desde la experiencia puedo decir que nunca son continuos nunca hay una comunidad continua que está sino que entran y salen lo cual también es interesante pero teniendo como meta esta construcción de conocimiento como lograron organizarse pues sí Silvia sin duda lo que señalas es uno de los retos más importantes esa fue la gran pregunta que nos hicimos desde el inicio del proceso y pues ahí tuvimos que llevar a cabo varias estrategias la primera pues que pasó muy rápido en el video pero fue hacer un sondeo digamos una primera búsqueda grande de ciudadanos en donde les preguntamos sobre sus percepciones por la ciudad y su interés en participar del cambio entonces ellos llenaban esta esta encuesta y nos manifestaban les preguntábamos si querían participar como voluntarios en un proceso un porcentaje muy alto nos dijo que quería ser voluntario y a partir de ahí empezamos a hacer la convocatoria y las llamadas y lo hicimos con un ejercicio también buscando como que como que fuera muy claro y muy preciso qué era lo que íbamos a hacer cuál era el alcance qué íbamos qué se iba a lograr y qué iban a tener ellos también como pues de alguna manera de ganancia o de contraprestación con este proceso entonces en el grupo de voluntarios de adultos voluntarios pues era claro que ellos debían estar tuvimos que hacer una metodología que fuera muy concreta tres sesiones de trabajo cada sesión duró tres horas en estos momentos situar idear y prototipar y estaba claro que ellos iban a recibir un certificado por su participación iban a llevar créditos los créditos su nombre como co-creadores de la de la exposición y pues digamos también a poder disfrutar de alguna manera el museo entonces eso fue sin duda un gancho porque realmente tuvimos una participación muy estable tuvimos una una deserción quizás de un no sé no creo que haya sido más del 10% de las personas que estuvieron en el primer taller versus las que llegaron al tercero y con los grupos de adultos mayores y de niñas y niños trabajamos con la ciudad porque la ciudad pues ya tiene grupos de adultos y de niñas y de niños conformados entonces allí trabajamos con la secretaría de integración social y tuvimos adultos mayores que asisten a programas permanentes y ellos estuvieron participando fueron los más participativos los más orgullosos los que más ideas tenían de este ejercicio y con las niñas y los niños hicimos una adaptación de la metodología para hacer el proceso los mismos pasos pero los hicimos en dos encuentros el primero pasó en el museo y en el segundo fuimos nosotros al sitio en donde ellos se encuentran y pues como que siempre fue este como este ejercicio de tener una comunicación muy clara de qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde podemos llegar porque un poco también para contener expectativas porque lo que vamos a hacer era el espacio museográfico no a generar una gran transformación o a incidir en el diseño de las obras de la ciudad de manera directa sino a generar un espacio de diálogo para poder movilizar otras dinámicas ok en ese orden de ideas ya vamos a leer una de las preguntas que están en el chat mirando el otro lado de este tipo de experiencias y es las partes interesadas además de la sociedad civil en este caso lo pienso en XULAP el IDU ACNUR en el otro caso cada una viene con una agenda diferente con unos intereses y probablemente eso se ve traducido en unos tiempos en unas intensidades diferentes qué consejo qué consejo darías cuando uno tiene que estar en ese rol de mediador pero también de agente del diseño de esa experiencia o de por lo menos la coordinación qué aprendizajes te deja sí pues eso también esos son otros retos porque cada institución tiene sus agendas propias digamos cada cual entre con unos con unos intereses pues digamos ahí lo que lo que hay también es un ejercicio por ejemplo en el caso del XULAP una concertación previa con el IDU entre digamos entre el IDU y Maloca de hasta dónde íbamos a llegar y cuál era esa promesa y cuál era la incidencia que iba a tener la ciudadanía y pues tuvimos un muy buen socio realmente el IDU estuvo siempre como muy dispuesto y muy abierto realmente a escuchar la voz de las personas y a que lo que quedara plasmado allí fuera lo que hubiera surgido de la conversación con los ciudadanos claro siempre se dan como las discusiones de cuánto tiempo de cuánto tiempo va a ser la intervención en el taller cuál va a ser el objetivo de esa intervención porque necesitamos concentrarnos en poder avanzar pues por los tiempos y demás pero en general teniendo unos como unos acuerdos claros desde el inicio y como manifestando teniendo espacios como de conversación y de seguimiento permanentes pues logramos tener pues unos acuerdos que nos permitieron llevar a cabo el proceso en el caso de migrar por ejemplo yo lo mencioné no pusimos cifras porque las cifras digamos además de que siempre son un punto de controversia cuál es la fuente es decir cuántos migrantes han llegado a Bogotá pues eso eso se maneja por muchas situaciones en donde incide la política y demás es decir la cifra no siempre es un hecho real y además realmente la experiencia tampoco era que le sumara tanto como tener ese espacio se desactualizaba y demás entonces por eso decidimos hacer una construir una experiencia que hablara mucho más como desde lo que vive la persona migrante y de los diferentes tipos de migrantes para generar ese vínculo pero pues sin duda llegar a esa decisión pues fue todo un proceso fue todo un proceso de conversación y que es importante tener allí como presente entonces es como estar de acuerdo en qué es lo relevante qué es lo que nos une porque estamos aquí juntos y en qué cosas podemos ser o buscar otras alternativas sí que finalmente también es lo que soporta los diálogos interdisciplinares que ahí también o sea hay unas fronteras también de conocimiento que se están moviendo todo el tiempo gracias Sigrid voy a leer la pregunta de Hernán Castrillón Hernán Castaño Castrillón primero un saludo desde Medellín me gustó mucho tu charla quisiera saber si existen formas u oportunidades de vincularse a los procesos de trabajo educación o investigación de Maloc pues muchas gracias por tu pregunta de hecho por ejemplo con el CIULAB una cosa que estamos queriendo hacer a propósito de esa pregunta por la investigación es que queremos que los investigadores utilicen el espacio como un lugar de construcción de conocimiento con el público es decir de poner en juego allí las preguntas que tienen y generar como pues esas alianzas con estos con estos colectivos entonces ese por ejemplo es un espacio no sé cuáles son tus preguntas o tus intereses de investigación pero allí están y bueno pues también hay otras en función de los proyectos en los que estamos andando pues tenemos siempre la posibilidad de dialogar con diferentes perfiles de personas y con diferentes intereses gracias Sigrid Germán pregunta si es una actividad dirigida con el propósito de lograr unos resultados concretos como es como se escala el resultado para permitir una real transformación social bueno esta es una esta es la pregunta del millón nosotros lo que lo que quisimos y también parte de este proceso era lo que queremos en nuestro caso lo que queríamos hacer era crear el dispositivo educativo con los con los ciudadanos es decir si Maloca el que hacer de Maloca es crear ambientes de aprendizaje es el que hacer del museo pensémonos esos ambientes de aprendizaje con la ciudadanía y la idea es que esos ambientes de aprendizaje sirvan para para movilizar reflexiones con la gente entonces la transformación social pues es una transformación que es pues es muy ambiciosa que es muy que es muy grande que convoca muchos actores aquí lo que entendemos es que nosotros tenemos un lugar desde la educación tenemos Maloca recibe 180 mil visitantes al año que no es una cifra menor y pues poder tener un espacio de conversación con la mitad de ellos no todos tienen que pasar por el CIULAB cierto pero con la mitad de estas personas que pasen por este laboratorio y con esas personas podamos tener una conversación frente a que pasa cuando yo me enfrento en Transmilenio con una persona que viene en silla de ruedas y esa persona que está en silla de ruedas no tiene como como moverse de manera segura o o como hacemos para para disminuir el ciclo de de transporte de los alimentos para generar un una un menor impacto o porque es más porque es tan importante poder contar con una con una red de transporte público y que todos queramos usar el el transporte público porque nos va a ser útil a todos es decir poder tener como esos espacios de conversación pues ya de alguna manera debe estar generando incidencia en en la ciudadanía y pues eso es una parte ¿no? pues aquí hay aquí hay otros actores y pues lo lo importante aquí pues es entender que desde el lugar que cada uno de nosotros juega en nuestro caso Maloca como museo pero también las personas que nos visitan como ciudadanos podemos generar pues transformaciones en la ciudad y ese es la pues ese es el propósito que nos trazamos ok si Gris muchas gracias yo yo solo quisiera solo quisiera cerrar eh haciendo mención que los las dos experiencias que nos que nos presenta Sigrid el día de hoy también nos plantean un cuestionamiento sobre de qué tipo de ciencia estamos hablando eso a mí me parece muy potente una pregunta esperable sería si ustedes son museo de ciencia si ustedes son un centro interactivo de ciencia porque estar hablando de temas como la migración en este caso con el caso pues con el caso venezolano pero y yendo más allá y también con la construcción de una ciudad y me parece que eso pone a Maloca en una posición bastante crítica sobre de qué tipo de ciencia estamos hablando y eso pues lo celebro bastante y lo agradezco mucho eh bien Sigrid muchísimas gracias eh aprovechamos para las personas que están en Bogotá pues si pueden pasar y ver las dos exposiciones y estar en todo el museo pues es muy interesante además porque se da cuenta de todo lo que Sigrid nos contó el día de hoy muchísimas gracias nuevamente eh Agda hola adelante gracias gracias belísima para el trabajo aprendizado te oír vamos dar sequencia a nuestra cátedra con nuestro segundo convidado el profesor Enrique Sobral con la palestra Turco 1827 Resgate y memoria de una ciudad en chamas hablando un poquito de Enrique de la atuación de él él es doutor en design meios interativos emergentes pela universidad de Morumbi graduado em desenho industrial programação visual e mestre em educação arte história da cultura ambos pela universidad Mackenzie docente do instituto maior de tecnologia e docente da SPM em modelagem 3D atuando como modelagem 3D e animação digital nos cursos de design e sistemas de informação foi Lidia 3D artista e produtor no estúdio finlandês Zuan Oi falei correto Henrique recentemente participou de projetos com uma experiência VR espaço para a reinauguração de um espaço que é o passo das artes que é interessante destacar que ele perde o seu espaço e ele participa dessa reorganização do espaço desse nosso espaço tão querido que é o passo das artes em São Paulo o metaverso mete a Amazônia para fomento de ações de preservação ambiental na Amazônia e turco 1827 para o Museum of History and the Future na Finlândia e o projeto Waves de intervenção artística na casa do designer David Carson Bem, a palavra é sua Henrique e novamente agradeço essa convivência com vocês hoje Sigrid foi um aprendizado mesmo te ouvir Henrique Imagina o prazer é todo meu queria agradecer a oportunidade e o convite infelizmente o meu espanhol não é adequado o suficiente então falarei em português vou tentar falar devagar para que todos possam participar deixa eu só colocar minha apresentação aqui um minutinho muito bem vou contar um pouco dessa história o que é esse projeto turco 1827 e como ele faz parte desse aprendizado e como isso de alguma maneira interferiu no meu projeto acabou virando o meu doutorado e tal vocês estão conseguindo ver corretamente eu estou sem a visualização da tela aqui não consigo ver sim está ótimo ok muito bem vou contar para vocês um pouco como foi essa transição que projeto é esse como eu cheguei na finlândia enfim vai ser uma trajetória interessante imagina inicialmente a minha a minha tese tem esse título é um título um pouco mais complexo mas eu estava discutindo então sempre tive esse interesse de entender como se dá a relação jogo jogador como acontece esse efeito quase quase mágico esse encantamento que as pessoas tem com o jogo e nesse sentido eu não estou falando só de videogame estou falando também de ambientes tridimensionais digitais interativos de uma maneira geral então como esses espaços e esses ambientes interativos conseguem produzir esse tipo de encantamento isso me levou a procurar por um certo caminho e o projeto turco ele se encaixou perfeitamente como um grande exemplo de como isso aconteceu como esse processo pode se dar de uma maneira um pouco mais abrangente eu passei por algumas dessas fases então quando eu estava procurando as informações a minha tese ela vai passar por esses processos então da memória os afetos as afecções a imaginação os lugares como isso enfim de alguma maneira pode contribuir para essa conexão que eu estou propondo eu coloco aí uma uma questão que leva a gente a imaginar que de alguma maneira tem algo além além do simples encantamento e também algo além da pura identificação que esse jogador ou que esse interator que é uma palavra que a gente usa bastante no português que esse interator tem com essa experiência narrativa tridimensional interativa e nessa tese eu estou então procurando trazer esse processo dizer que esse processo imersivo ele traz consigo um processo de sujeitificação que é diferente do que a gente está acostumado a ler por aí pelo menos na maioria dos textos que tentam abordar esse tipo de assunto em geral eles tendem a trabalhar bastante com a narrativa e os elementos de contação de história e como isso gera um encantamento com as pessoas ou como isso retém a atenção das pessoas que estão vinculadas a essa narrativa ou por alguma questão de entretenimento tem uma série de estudos e textos sobre isso mas a minha proposta é que na verdade dando sequência a um pensamento do Cuchot eu proponho então que na verdade nesse momento tem uma computação ou seja uma troca de de experiência e aí eu vou tentar me explicar melhor porque é isso eu não estou aqui exatamente para falar da tese mas isso gera um um contexto adequado para o que eu quero dizer então existe essa interação que é mútua e essa troca de informações e contatos e experiências entre o jogador de uma maneira mais abrangente e esse ambiente que permite o jogo como um ente de proporcionador de interação que deixa isso que torna esse ambiente possível e chamei esse sujeito novo então de sujeito em jogo como um sujeito que se coloca em jogo e ele tem coisas que dentro da da teoria de toda toda reflexão do Johann Huizinga promove essa possibilidade de se colocar em jogo e enfim situações que levam a esse tipo de constatação enfim feito esse pano de fundo eu gostaria de explicar um pouco então do projeto em si o projeto turco 1827 ele acontece a pedido do museu da história do futuro da finlândia da cidade de turco na finlândia nessa época eu tive a felicidade de trabalhar diretamente num estúdio que trabalhava que fazia esse tipo de de projeto trabalhava na zone eles dizem zone ou é uma tem uma pronúncia um pouco diferente para nós aqui latinos mas enfim a zone e entre os tantos trabalhos que eles promoviam nesse estúdio eles tinham um setor que cuidava desses ambientes interativos digitais que tinham um cuidado especial com a herança com a memória com um legado mais cultural um legado mais histórico que pudesse ser transmitido enfim ou deixado para outras gerações como uma plataforma exploratória que pudesse ser explorada então fazendo parte desse estúdio chegou até nós o contato do museu da história do futuro esse site inclusive do museu está disponível posso deixar os links depois para vocês o museu ainda não foi oficialmente inaugurado a proposta era que ele fosse inaugurado em 29 agora em 2029 e ele está juntando trabalhos que explorem a cidade que falem da cidade mas com uma proposta de tornar isso disponível para a própria comunidade da cidade de uma maneira que a comunidade possa interferir nas obras então eles têm essa proposta de obras que tenham um diálogo direto com a comunidade não só em termos expositivos mas que eles convidem as pessoas a de fato tocarem nas obras e mexerem nas obras ou que a comunidade inclusive alimente esse espaço do museu com outras informações ou com outros arquivos ou com novas histórias e que isso vá se completando conforme as pessoas participam e a coisa toda começa então o pedido deles vem do momento em que eles resolvem fazer um memorial de um grande incêndio que aconteceu em 1827 é conhecido por eles como o grande incêndio teve esse título inclusive ele aconteceu logo depois que Turco deixou de ser a capital da Finlândia então Turco foi uma cidade muito importante para eles é uma cidade comercial super forte e pouco depois que ela deixou de ser a capital ela passou por esse grande incêndio que devastou uma área considerável da cidade deixou muitos rastros muitos problemas muitas consequências para a cidade e o museu da história do futuro tinha essa proposta de de alguma maneira tentar reconstruir ou pelo menos trazer isso à tona alguma experiência que pudesse dar aos cidadãos um vislumbre de como essa cidade poderia ter sido nessa época então essa é a intenção do projeto e aí nós recebemos então um mapa isso vem todo esse material vem a partir da pesquisa do Pano Savolainen Pano é um doutor da Universidade de Turco ele é um grande pesquisador ele desde desde sempre toda a carreira acadêmica dele foi pesquisando a própria cidade com uma série de informações que eu posso detalhar um pouquinho mais daqui a pouco e ele foi o nosso a nossa interface com o museu ele conversava com o pessoal do museu e trazia as informações mais mais obscuras vamos dizer assim informações de arquivos informações arqueológicas muita coisa veio de de escavação a gente teve uma série de informações que foram levantadas e o Pano Savolainen ele trazia essa tradução para o pessoal do estúdio para nós do estúdio de como esse processo deveria acontecer então a gente dividiu essa divisão foi feita em parceria do estúdio e com o museu e a gente dividiu essa cidade em pequenos pedaços em setores como esses que estão demonstrados aí na imagem e esses setores então foram foram subdivididos em outras pequenas construções para que a gente pudesse levantar esses dados e construir essa cidade dentro de certas intenções que eles tinham lá inicialmente a ideia era a gente ficar mais próximo ou contemplar mais a região em si do museu desculpa do incêndio em si que é essa região estimada que por um infortúnio deles é a região mais importante da cidade porque tinha todo centro comercial vários prédios institucionais prefeitura tinha uma série de prédios importantes o teatro de turco que durou pouquíssimos anos se não me engano ele ficou construído acho que dois ou três anos se não me engano e logo depois veio o incêndio destruir o todo e a ideia era a gente recuperar essas informações o trabalho que o pano savolein fazia era então desse processo de resgatar as informações e transformar isso em desenhos ou instruções que o estúdio poderia usar de uma maneira geral as principais informações vinham de apólices de seguro porque a Finlândia ela teve em várias cidades importantes da Finlândia ela teve passou por muitos incêndios no século 18 e no século 19 muitos incêndios mesmo alguns de intensidade bem importante e uma indústria não uma indústria mas o setor de seguros começou a ficar relevante nas cidades nessas cidades todas então muitas informações foram levantadas e registradas nessas apólices não tinham desenhos mas a gente conseguia resgatar tabelas com as descrições das casas então a casa na quadra tal que fica virada para a rua tal ela tem tantas janelas e as janelas tem a proporção de tanto para tanto e ela é feita de madeira com o seguinte tratamento aí eles iam descrevendo todos esses detalhes e eram descrições bem bem robustas até elas ajudaram bastante então a gente recebia essas traduções do pano salvo online e a gente produzia então o resultado desse processo então esse é um dos modelos 3D que a gente fez para essa reconstrução e agora entra um ponto importante que tem a ver com essa participação desse projeto para o meu doutorado e a relevância que ele tem que eu imagino que eu pelo menos atribuo assim a essa cátedra inicialmente o museu tinha a proposta de montar uma biblioteca open source para que as pessoas da comunidade pudessem usar em projetos de pesquisa trabalhos escolares enfim da maneira como elas quisessem então todas essas casas esses blocos eles seriam disponibilizados no site do museu gratuitamente as pessoas poderiam baixar e utilizar da maneira que quisessem então essa imagem que vocês estão vendo ela está dentro dessa proposta mais simples uma proposta de tornar acessível a todos esse arquivo 3D mas aí aconteceu uma coisa muito interessante no processo que tem a ver com a proposta do meu doutorado a gente chegou numa conclusão num certo ponto que existiam outras informações emergentes que estavam acontecendo sem que nós prestássemos muita atenção nesses dados pelo menos num primeiro momento que até então nós estávamos fazendo estritamente um trabalho da indústria um trabalho que era de fato um produto feito a pedido de um cliente e de repente outras possibilidades foram surgindo e o Pano Savolainen como um pesquisador ele também se atentou a essas questões e um outro processo começou a ser construído então de uma maneira um pouco mais abrangente eu gostaria de comentar uma história que faz parte desse processo é uma história rapidinha bem breve o poeta Simones conta o Cícero na grande obra dele ele conta que ele uma vez a pedido do Escopas de Tessália que era um anfitrião muito rico ele convidou pessoas nobres e outros grandes convidados para um banquete em sua honra e ele pediu que o Simônides pudesse fazer um poema em sua homenagem e eis então que o Simônides ao fazer essa declamação no momento do banquete ele coloca junto desse poema dele louvores ao Castor e Pollux eu não sei se a pronúncia está correta mas enfim são gêmeos mitológicos que estavam enfim fazer parte do contexto deles e o Escopas então ficou bravo com essa situação ele falou para o Simônides então que ele só pagaria metade do valor combinado que ele deveria cobrar outra metade do Castor e do Pollux porque afinal de contas ele tinha sido contratado para para falar bem do Escopas de Tessalia e não do Castor e do Pollux obviamente o Simônides não ficou contente e ele saiu do local ele bravo ali ele foi chamado para para sair do local onde ele estava e de repente ele conta a história que ele recebeu um chamado de dois transeuntes que passavam por ali ao sair do recinto o teto desabou e matou todo mundo que estava lá dentro depois nas investigações que foram feitas ninguém conseguiu identificar os corpos porque eles estavam todos destruídos pelas pelas pedras pelo peso do teto e o Simônides conseguiu de alguma maneira descrever como a mesa estava disposta e quem estava nesses lugares então Escopas de Tessalia o grande anfitrião estava naquele assento um outro nobre estava naquele outro assento um outro nobre naquele outro assento e dessa forma ele conseguiu ajudar na identificação desses corpos esse dado é interessante porque ao tratar de memória a gente considera alguns detalhes que são curiosos o local a importância desse local um histórico as questões simbólicas que acontecem que atravessam esse local e as pessoas que estão ali como por exemplo o Turco é a cidade a mais antiga oficial cidade da Finlândia ela foi a primeira capital ela passou por vários momentos de domínio russo e sueco porque a Rússia e a Suécia viviam se enfrentando e a Finlândia sempre esteve no meio do caminho então ela passou por ocupações dos dois lados enfrentou um monte de incêndios diversas de grandes proporções que foram muito importantes para a sua história e de alguma maneira essa permanência está lá de alguma maneira esse lugar ele traz à tona informações importantes desse passado informações simbólicas informações que é claro deixam de ser informações e passam a fazer parte da história das pessoas dessa experiência que as pessoas tem com a cidade que enfim de alguma maneira as pessoas tendem a querer resgatar em algum momento esses processos de rememoração a partir da memória então esse processo de resgatar essa memória ele vem com um processo que é ao mesmo tempo criativo e imaginativo isso tem reflexo em Aristóteles Norbert Schultz Alayda Asman vários outros estudiosos que de alguma maneira passaram pelo estudo da memória Begman Walter Benjamin entre outros então a importância do lugar foi se foi se revelando para nós para mim especialmente porque eu estava pesquisando esse assunto e o Norbert Schultz no seu livro Gênios Locke ele vai colocar algumas informações que são bem interessantes como esse onde esse lugar onde as coisas acontecem como um centro de possibilidades ou um local onde essas significações habitam esse locus esse local ele fortalece essa persistência das imagens especialmente quanto mais intenso é o seu grau de experimentação com esse local então com os monumentos com as ruínas imagens que estão ali no caso do simônides na disposição da mesa as pessoas que estavam na mesa aquelas coisas todas simbolicamente ficaram na cabeça dele e você tem pelo menos nesse com esse pano de fundo você consegue colocar visualizar esses significados sendo incorporados em coisas em cheiros em sons em monumentos e coisas assim e para puxar de volta para trazer a imaginação olhar para essa memória olhar para esse objeto de memória nos faz reimaginar esses locais nos faz fantasiar com esses locais e enfim novas possibilidades de experiência são reveladas a nós nesse sentido e a ideia é que o homem está ou ser humano está ou é habitando esse mundo é difícil a gente dissociar o homem enquanto sujeito enquanto participante desse ambiente fora do ambiente nós não existimos enquanto sujeitos enquanto pensantes fora do nosso local de ação de atuação de existência de experiência e por que não um ambiente tridimensional digital contribuir para essa possibilidade de habitação sendo que a gente consegue de alguma maneira pensá-lo como uma expansão dessa habitação então nesse sentido o ambiente tridimensional digital ou o jogo ou enfim o metaverso da maneira como vocês preferirem ele pode de alguma maneira se tornar esse local para a comunidade ele pode trazer esse aspecto o homem habita então uma citação rápida o homem habita quando ele pode se orientar e se identificar com o ambiente em resumo quando ele experimenta o ambiente como sendo significativo habitar portanto implica algo mais do que abrigo implica os espaços onde a vida ocorre são lugares lugares no sentido de ter um lugar para habitar isso é importante particularmente porque mediaticamente nós vemos uma série de avanços relevantes e de estudos sobre essa desmaterialização das mídias esse processo que vem acontecendo já há algumas décadas de acesso muito rápido e amplo à informação essa descorporalização de processos de informações com a mídia esse processo seletivo enfim o corpo que ele de alguma maneira perde o seu espaço enquanto algo que dava materialidade para essa informação para essa mídia por exemplo o som vinha de uma fita magnética ou ele vinha da vibração física de algum anteparo ou de um disco que produzia a vibração de uma agulha e isso era traduzido essa materialização foi se perdendo com a com a digitalização dessas mídias e chega um ponto que ficamos quase que à mercê desses uns e zeros que de repente pode ser de novo resgatado pelo corpo se nós damos de novo um ambiente para esse para esse sujeito habitar de alguma maneira nesses ambientes tridimensionais a gente pode escolher o ponto de vista a gente pode escolher os ângulos o enquadramento a gente não tem aquela restrição física do posicionamento da câmera do peso do equipamento do preço do equipamento a gente tem uma possibilidade ampliada nesse sentido o corpo serve então como um algo um ente que atualiza a obra que é digital que é imaterial e de repente agora o nosso corpo pode participar dessa obra então ele é um ente materializador no sentido de que sou eu que manipulo esse software sou eu que decido como as coisas vão acontecer certamente dentro de certas regras que são colocadas ali pelo programador pelo engenheiro de software ou pelo designer mas ao mesmo tempo a gente tem essa atualização sendo feita pelo corpo que se nós não interagimos com a obra digital interativa a obra digital interativa fica parada esperando a nossa interação com ela da mesma maneira o jogo então esse ambiente que é apenas uma virtualidade ela fica aguardando esse investimento afetivo e agente do usuário então como catalisador ou como um grande instigador desse processo o afeto pode se dar no caso do simônides a raiva que ele sentiu do seu contratante que não quis pagá-lo ou o tempo e o esforço que ele despendeu produzindo aquela aquele poema e depois declamando todo esse processo gera nele um algum grau de correlação com esse ambiente com esse espaço e com aqueles eventos que aconteciam ali então o afeto tem um papel importante muito mais relevante do que alguém que não tem nenhuma conexão direta com aquele evento ou com aquele local enfim esse pano de fundo todo é para trazer a gente de volta para esse local aqui que é o local do projeto em si quando nós produzimos então no estúdio esses esses blocos essas casas essas construções nós recebíamos então aquela informação que vinha do pano Savolainen a gente montava de acordo com as instruções e com as medidas que ele encontrava e era assim que o objeto era entregue de volta para o museu havia obviamente uma validação por parte tanto do estúdio do arquiteto que trabalhava com a gente como do pano e do pessoal do museu também havia uma validação desse material mas ao mesmo tempo um outro processo começou a acontecer nós estávamos numa equipe grande de muitos grandes artistas e bons excelentes designers e algumas dessas informações começaram a aparecer como destoantes quando nós combinávamos dois prédios que deveriam estar lado a lado num terreno nós começamos perceber que algumas algumas informações não batiam por exemplo os telhados que eventualmente deveriam ser conectados entre uma casa e outra eles não tinham um ponto de conexão entre si ou o terreno da região ali ele apresentava um desnível importante que faria aquelas informações não 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 se combinarem não se encaixarem e para tentar remediar esse tipo de informação nós começamos não a pedido do museu mas nós começamos internamente no nosso estúdio a montar uma cena então nós colocamos o mapa num chão virtual recuperamos as informações do relevo desse terreno e começamos então a montar essas casas essas construções em cima do mapa para podermos para que nós pudéssemos confirmar melhor essas informações que estavam acontecendo ali ou pelo menos dessas incoerências que aconteciam e esse foi o nosso grande ponto de virada esse projeto levou aproximadamente três anos para ficar pronto ele é um projeto em si no processo para a criação dessas desses arquivos open source com as casas desoladas ele não era um trabalho super complicado ou muito muito longo muito demandante mas ao mesmo tempo depois deste processo de tornar essa cena esse ambiente mais completo nós identificamos uma série de outras possibilidades e numa das vezes quando nós falávamos com o Pan no Savo Online nós tivemos uma dificuldade de explicar para ele como certas certos desses problemas estavam acontecendo então eu eu abri no computador na apresentação que nós estávamos fazendo eu abri essa cena para ele ver e ele ficou cerca de uns bons 15 20 segundos olhando para essa cena e de repente ele me perguntou assim é possível fazer isso? sim é possível tempos depois o projeto tinha mudado completamente de escopo ele ganhou um outro uma outra roupagem um outro processo e ele ficou assim então de casinhas e arquivos separados mais simples nós construímos toda a cidade são quase 4 quilômetros de extensão esse é um arquivo digital então tudo isso aqui não tem foto aqui não tem nenhum outro tipo de reprodução além do trabalho do estúdio desses profissionais que estavam ali fazendo as modelagens as texturas e todo esse processo era interativo e serviu como material de base para o museu então nós construímos ou pelo menos a maneira como nós imaginamos em parceria com o museu com as informações do museu é assim que Turco possivelmente se pareceu em 1827 pouco antes desse incêndio que devastou a cidade e enfim com esse encantamento do pano Savolainen quando ele viu a cena a coisa toda mudou de figura e o projeto ganhou esse escopo muito mais abrangente e a ideia é que a partir daqui a gente consiga então que quando disponibilizado totalmente na sua integralidade os habitantes da cidade possam não só navegar pela cidade explorar os ambientes reconhecer locais importantes ou locais conhecidos locais históricos de repente pessoas que que tem contatos com com pessoas talvez de mais idade ou dados históricos elas possam olhar para essas informações ou para esses locais e com alguma com alguma boa dose de afeto se conectar um pouco mais e fazer trazer para o museu a proposta que era a proposta inicial que era de interferência e acréscimo dessas informações por parte da comunidade por exemplo alguém que pode de repente olhar para algum desses prédios e dizer assim olha eu me lembro desse prédio a minha avó contava histórias eu tenho imagens antigas eu tenho uma pintura antiga ou eu tenho resquícios imagens objetos dessa época e isso pode de repente fazer parte do acervo do museu de alguma forma essas experiências são importantes e são desejadas nós queremos essa informação fazendo parte desse processo essa é uma reconstrução do teatro que teve uma vida tão curta e uma outra parte curiosa que eu gosto bastante de ressaltar quando eu falo sobre esse projeto é que ele trouxe muitos desdobramentos por exemplo um outro museu que existe na cidade que preserva essa região específica que é esse bairro que tem o nome está aí embaixo Luos Tarimaki parte desse bairro ainda está preservado nesses moldes como essas casas eram antigamente eles sabendo desse nosso projeto eles entraram em contato para fazer uma outra ação que usasse esse espaço só do bairro e a gente pôde então dar um pouco mais de atenção para esse bairro acrescentar um pouco mais de detalhes e isso virou um projeto na verdade com dois desdobramentos importantes para esse outro museu então o nosso objetivo inicial acabou ganhando ares nós conseguimos um material que além de servir para o museu ele serve como matéria prima para outras pessoas que se interessem tanto pela cidade como pelas informações ou pelos arquivos ou pelas paisagens ou queira interagir com esse ambiente ou queira gerar produtos novos a partir desse ambiente e isso a partir dessa ressignificação ou desse como eu posso dizer desse catalisador de afetos que eventualmente se tornou esse projeto de uma maneira potencializada então uma série de outras pesquisas foi levantada essa aqui é a parte que existe hoje essa aqui é a reconstrução que a gente fez mas essa esquina ela existe hoje ainda faz parte de um museu de Los Tarimac que é possível ser visitado na cidade de Turco mas nós reconstruímos digitalmente para compor a nossa cena e a ideia e a ideia é que a gente consiga ampliar esse projeto para outras instâncias seguindo outros pedidos ou mesmo que a gente consiga produzir um material semelhante com outros museus ou com outras cidades ou com enfim outras propostas que tenham esse mesmo interesse então esse é o castelo da cidade que fica na outra extremidade bem na entrada da cidade que recebe os navegantes esse castelo também existe ele é um museu ele continua lá ativo hoje e essa interação ela é de fato uma aplicação interativa digital que você pode participar dela e ter a sua boa dose de experiência vou tirar um pouco aqui o som o contexto desse vídeo ele foi produzido para uma demonstração então a cena ainda não estava finalizada nem é a intenção que a gente tenha um personagem que voe pela cidade pelo menos não era inicialmente essa intenção mas sim para demonstrar para os nossos clientes na época como a cidade estava como poderia ser esse processo de andar pela cidade visitar os locais importantes é um vídeo longo não vou deixar ele todo eu vou só pular alguns pedaços aqui para a gente conseguir ter um um vislumbre um pouco mais geral da cidade passar mais um pouquinho se vocês tiverem vontade de ver parte desse material está disponível online não todo ele infelizmente até onde eu estou sabendo eu também infelizmente não participo mais não estou mais na empresa então eu não sei como como outros desdobramentos desse projeto podem ter acontecido se enfim outros outros processos foram pedidos se o museu ainda está em contato com a empresa eu não tenho mais essas informações mas eu tenho algum contato com o Pano Savolainen que é o pesquisador e a gente consegue eventualmente estreitar essa essa nossa relação e uma última uma última imagem que eu gostaria de mostrar para vocês é um outro vídeo tem a ver com um outro desdobramento que aconteceu num festival que acontece lá de tempos em tempos eles propuseram uma interferência nessa cena como como seria se a cidade tivesse sido inundada numa situação fictícia lúdica e esse esses vídeos foram projetados nas paredes daquele castelo isso durante o festival então as pessoas passavam esses vídeos estavam projetados ali nas paredes desses museus tem outros vídeos dessa mesma coleção da cidade inundada enfim então como a gente teve a intenção desde o início esse é um projeto que foi complexo robusto com participação de muitos integrantes que teve desdobramentos muito interessantes muito além do que nós esperávamos inicialmente mas que cumpriu o seu papel de se tornar um comentador de pesquisa de interesse de curiosidade enfim bom muito obrigado por me ouvirem se vocês tiverem perguntas fico feliz em respondê-las Agda Obrigada Henrique é muito bom ver o processo e ver como o processo vai se transformando e as tomadas de decisão vão direcionando para outras abordagens o que lendo sobre o seu projeto que você já publicou achei interessante que ele surge para a memória mas também de certa forma conectado com a outra fala a preocupação é a comunidade é muito interessante como esse resgate esse trabalho ele tem uma preocupação que a comunidade reconheça a sua história e da maneira que ele foi encaminhando no primeiro instante foi um processo colaborativo porque você não foi até lá ninguém foi até lá isso é muito interessante porque eles foram construindo a partir de histórias um envolvimento afetivo com as histórias para a reconstrução deste lugar que é um local extremamente significativo para aquela comunidade e essa troca eu acho que o interessante disso é que ele não é um projeto acabado porque as memórias estão lá com os descendentes então isso pode se transformar o espaço algum detalhe pode trazer outros significados para esse lugar para essa para essa comunidade então é como se a comunidade ativasse a memória da comunidade exato aí eu queria te perguntar como é que é como foi para você construir este lugar que é um local de experiência e vocês não estavam lá eu acho eu achei isso dificílimo porque eu trabalho com comunidades e até eu chegar sentir o cheiro do lugar sentir o lugar é outro lugar outra situação e tendo que tomar decisões com o arquiteto que te davam detalhes e a informação do seguro foi para mim muito inusitada lendo sobre isso e é frio um descritivo quase e trazendo a questão afetiva foi um processo num primeiro momento muito angustiante porque nós estávamos numa situação a equipe que produziu esse trabalho ela é praticamente toda composta por brasileiros inclusive alguns estão aqui nos assistindo estão nos prestigiando muito obrigado pela parte do trabalho aliás e foi toda feita por brasileiros que não tem familiaridade com a arquitetura finlandesa então já tem esse desafio inicial que foi um desafio importante mas nós como nós tínhamos essa essa incumbência inicial de produzir casas simples ou modelos muito simples que eram aqueles modelos open source do começo a preocupação era enfim a gente atingir um padrão de qualidade esperado tanto pelo arquiteto como pelo museu mas que não não precisasse ser tão ludicamente próximo deveria só instigar mas não precisava ser fidedigno e super realista ou muito similar até porque não tínhamos essas informações para valer nós não tínhamos as informações então nós trabalhávamos com as interpretações tanto do pessoal da pesquisa do museu como do arquiteto e esse processo se arrastou por três anos justamente por essa dificuldade não exatamente da nossa equipe mas pela dificuldade que eles tinham em precisar as informações porque eles falavam olha a gente encontrou registro registro de que esta madeira tinha essas características aí o arquiteto falava então mas isso não era desse período isso era de um outro período aí nós ficávamos e agora como a gente faz eu posso deduzir eu posso fazer uma mistura das duas coisas eu coloco a que o museu me falou eu coloco a que o arquiteto falou então tinha um processo que era o tempo inteiro a gente produzir algo que a gente conseguia a partir das informações que tínhamos a gente levava para essa validação então passava pelo arquiteto ia para o museu voltava para o arquiteto e voltava para a gente sempre com muitas alterações então foi foi um processo um processo demorado mas ao mesmo tempo puxando a parte da comunidade ou essa parte do afeto nós não estávamos lá para sentir a temperatura o cheiro os sons da cidade mas ao mesmo tempo isso foi sendo construído enquanto a realidade da cidade começou a se tornar a nossa realidade enquanto produtores da cidade então é nesse ponto que eu quis dizer inclusive com o que eu estava puxando para o assunto da minha tese que uma nova condição de relação com esse objeto estava acontecendo enquanto a gente fazia enquanto nós construíamos novos afetos então isso é colaborativo nós temos uma camada toda nova de informações e de impressões e de experiências o museu tem a parte deles o arquiteto tem a parte deles a comunidade que vai ter acesso vai trazer tantas outras histórias e usar esse material para tantas outras situações e isso como a gente estava conversando aqui propositalmente deve ser assim aberto e receptivo a essas essas camadas tem alguma pergunta Silvia dos estudantes? Eu tenho uma pergunta tenendo em conta o professor Enrique que é um exercício de apropriação da tecnologia para o reconhecimento de uma história que potencialidades você encontra na tecnologia 3D nessa fidelidade que poderia chegar a dar essa tecnologia para o reconhecimento da história tenendo em conta também que todo exercício de memória é um exercício subjetivo que potencialidades você encontra nessa ferramenta em particular? Essa sua pergunta muito obrigado por ela inclusive ela faz parte da minha história acadêmica toda eu comecei o meu processo meu envolvimento acadêmico com uma pergunta muito similar a essa eu responderia eu começaria essa resposta dizendo que a tecnologia 3D ela ela nos abre espaço para pensarmos sobre o lugar ou pensarmos sobre o espaço de uma maneira interativa e como eu posso dizer talvez um pouco mais abrangente e aí óbvio dentro das limitações de linguagem mas de uma maneira um pouco mais abrangente na medida que nós podemos observar esse local por diversos ângulos nós podemos subverter esse local nós podemos interferir nesse local criando novas novas partes ou novos complementos ou nós podemos usar esse material como como um acréscimo ou como um objeto que serve como como este local que acolhe o jogador vou colocar nesse sentido o jogador por exemplo eu não mostrei para vocês a parte do vídeo mas naquele vídeo onde tem o personagem que anda pela cidade ele entra no teatro e anda pelos espaços do teatro então ele você poderia ir até o palco você poderia visitar os bastidores andar pelas pelas salas que são anexas a esse teatro então é uma experienciação diferente de uma sequência de imagens por exemplo tem um grau de espacialidade de movimento que convida convida o usuário ou interator a fazer esse movimento interativo e agente eu tenho vontade de andar no lugar eu quero chegar perto eu quero ver se abre e fecha eu quero olhar por baixo daquela madeira esse elemento de instigação ele acontece no meu ponto de vista com um pouco mais de força com esse processo isso sem considerar as outras possibilidades que nós temos de transformar esse material eventualmente no material VR ou AR ou com outras tantas mídias disponíveis com projeções mapeadas em paredes ou em prédios enfim ou simulações enfim tantas outras possibilidades que nos tiram um pouco dessa relação tão textual que nós temos com o objeto acadêmico de uma maneira geral pelo menos na maneira como eu enxergo muito bem bem chegamos ao final desse nosso encontro agradecer demais a Sigrid fala Henrique Sobral que traz uma contribuição para essa cátedra nosso penúltimo encontro na próxima semana encerramos é o nosso último encontro teremos a participação de Hamilton Mestício e Rodrigo Galo estarão presentes os nossos parceiros para a gente finalizar esse encontro que foi muito rico não Silvia agradeço a todos a todos que estão aqui porque é sempre muito é um aprendizado estar aqui com todos compartilhando desse momento e o que eu acho muito interessante é quando as falas se conversam de certa forma elas têm um encontro elas se esbarram e isso contribui para as nossas reflexões então é isso de acordo de acordo Agda até semana que vem bueno nos vemos então na semana entrante muito bem até 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 luego até mais até luego tchau a todos tchau tchau